Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com o Hora Vaga, mano Miguel... Está no canal certo! É isso aí, galerinha! Seja bem-vindo ao terceiro episódio de Total... Sobrevivência! Sobrevivência, galera! Está eu e a Alex aqui! Ai! Já começou se machucando, hein? Galerinha, mas vamos lá, vamos falar pouco, porque o negócio aqui está difícil e a gente precisa aprontar essa casinha aqui, né, mano Miguel? Isso aí, pessoal! Então vamos lá, galera! Desde já eu quero agradecer ao pessoal, porque nós superamos os 20 likes, assim, no primeiro dia que lançamos o episódio já batemos os 20 likes. Então isso é muito importante para nós, porque isso quer dizer que vocês estão gostando. E se você está gostando, Hora Vaga, grava! Mano, você me deu as minhas coisas? Não sei não, mano Miguel, sai daqui! Eu só estou... Vamos lá, galera! Nós também vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um quadro de inscritos aqui nessa série. E todos os inscritos que comentarem vão ter o seu nome inscrito no quadro dos inscritos, beleza? Não sei se vai dar tempo de fazer hoje, porque realmente é muito corrido para a gente. E eu quero aprontar a casa antes que fique de noite. Ô, mano Miguel, vem trazendo as coisas que são úteis aqui para fora, vem traz um baú, algo do tipo. Já vai. Vamos lá, galerinha, o que é que eu faço aqui, meu Deus do céu? Não sei o que é que eu faço, já sei. Acabei de ter uma ideia. Me dá um pouco de madeira, hein? O que você quer madeira? Me dá madeira. Mano Miguel, pra que você quer madeira? Fazer os baús. Tá. Pega então, pega essas 18 aí. Mano, eu queria saber onde é que estão meus itens. Não sei onde estão teus itens. Sabe por que eu não sei onde estão teus itens? Morreste milhões de vezes. Ah, mas tem alguns aqui comigo. Vai, tá bom. Cara, eu tirei toda essa rodada aqui de pedra e... Ou de... De madeira e não era pra mim ter tirado. Por que que eu fiz isso, velho? Eu vou fazer aqui um primeiro andar. Entendes um primeiro andar? Um tantos. Ô, mano Miguel, termina de plantar lá fora, ó. Hum, é verdade. Falta terminar. Tenta aumentar isso aí, tá muito curto, velho. Como é que eu vou aumentar, se eu não tenho recurso? Sério, velho? Semente e água é só o que você precisa? Hum. Não, mano. Sério que tu não... Tu tá com preguiça? Eu tenho aqui... Eu preciso de tomar esse negócio aqui de madeira, ó. Esses troncos aqui. Não, você não precisa de sair nisso aí. É enfeite já, velho. Exatamente. Ah, vai colher então, velho. Pô. Ah, eu vou fazer meus itens aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos terminar essa casa aqui. Eu quero agradecer a galerinha que tá participando aí do... Do... Da série, né? Assim... Deixando bastante comentários. Isso deixa a gente bastante feliz. E eu gosto de ler pra caramba os comentários, galera. Eu gosto de ler, eu gosto de interagir com todo mundo. E respondo todos os comentários. Então, se você... Quer ver eu comentando os vídeos e tal. E pray, bro. É só você... Deixar comentários aí pra gente. Ah, lembrando que você deixando seu comentário. Você vai estar fazendo parte do quadro de inscritos. Que nós vamos fazer na série, beleza? Bom, vamos ver como é que tá ficando aqui. Tá feio pra caramba, velho. Mas eu vou fazer aqui... Vou fazer aqui umas escadinhas. Eu vou fazer aqui meus itens. Acho que oito escadas dá. Ô, pessoal. Foi mal aí, velho. Eu tenho morrido muito de episódio. Eu tenho brincado muito. Foi mal aí. Vou melhorar, tá, cara? Desculpa aí. Ô, nossa, velho. Que bom, mano. Cara, isso é muito importante. Sério. Parabéns, velho. Você teve uma atitude aí de... De gente adulta. Exatamente, cara. Eu sou homem. Mas parece que é mulher. Vai começar... Ô, mamãe. Não venha me apelidar. Fica na toa aí, Vissão. Eu tô morrendo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. É, cara, porque você começa a construir aí, tipo... Você fica meio que... Nossa, não vai terminar mais. Concentrado, né? O cara não... Mano, Miguel, o que é que você fez até agora, velho? Mano, lembrando que isso aqui é uma sobrevivência. Vou coletar madeira. Eu vou coletar madeira. Então vai, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não fica parada aí, não. Olha o jumentinho gameplay aqui, cara. Cara, não existe jumentinho gameplay. Existe. Foi eu que criei. Boas, boas, boas. Tá de boa, tá de boa, galera. Ó, tá começando a ficar legal. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui uma casa muito decente, muito da hora. Exatamente. E aqui eu vou fazer dois quartos. Então, como assim? Vou fazer o meu quarto e o quarto do Mano Miguel. Exato. Então, como que vai ficar isso? Meu Deus do céu. Deixa eu raciocinar aqui. Pra mim não fazer besteira, né? É. Tô coletando madeira aqui. Tá, então vai lá. Vai coletar, então. Vou ver também se tem alguns... Opa, uma ovelhinha nessa versão. Ah, cara, verdade. Tenta fazer cama aí, pelo amor de Deus, velho. Nossa, só uma lã, velho. Meu Deus, que lixo. Opa, mais uma ovelhinha. Ah, então fica por aí. Aí tem spawn, hein. Hum, mais uma. Nossa, que lixo. Bom, o maior quarto vai ter que ser o meu, né, galera? Por quê? Mano, você tem teia? Teia? Sim. Só uma. Aqui, ó. Mais uma ovelhinha aqui. Que eu queria fazer uma vara de pescar pra gente nunca mais precisar ficar coletando comida. Não, mas... Todo jeito a gente vai coletar comida, né, velho? Vai ter que pescar. Pelo menos a gente não tem que ir em busca, gente. É só a gente procurar um rio. Pronto. Tá bom, mamica. Tá coçando meu pescoço, filho? Vou colocar umas carninhas aqui que eu peguei pra assar. Aqui nessa versão as ovelhas dropam carne. Ó, já tem três lãs. Já tá pra fazer uma cama, velho. Então vem, traz pra cá. Agora ninguém vai poder dormir, né? Mas só se... Lembrando a dica de um inscrito que eu me esqueci. Mas ele diz que se a pessoa deitar na cama e sair, já marca seu spawn point. É, velho. Mas pra que os nossos spawn point já é aqui? Não é não. É assim. Não é. Cara, você morreu milhões de vezes. Eu sorri, velho. E você viu o que é? Você é um guicho, hein? Já tô trazendo. Vamos lá, galera. Olha só a casa. Eu tive uma ideia aqui na casa. Não, eu tava ficando de noite. Ai. E a zoada da porta tá diferente. Que que é isso, velho? Tá, eu vou te ajudar. Aí, velho. Muito bem, mano. Muito bem. Vamos lá, galera. Esse episódio vai ser pra gente terminar a nossa casa. Exato. Porque, afinal de contas, tá... Já tá de noite, velho. Tá de noite, né, mano? Oi, mano. Nossa, mano. O quarto vai ser muito pequeno, velho. Não, ele vai crescer pra lá também, né? Ô, mano, Miguel. O que que vai crescer? Ah, tá. Aqui, ó. Não, cadê o machado? Vamos lá, galera. Eu vou tentar nesse... Diminuir também, é... A... Droga. Tem hora que some a palavra, velho. Vou diminuir a quantidade de tempo dos... Pronto, adoeceu todo mundo. Vou diminuir a quantidade de tempo dos vídeos, Porque o último vídeo ficou com 20... Acho que 26 minutos, cara. Isso é muito cansativo. A gente melhora, a gente melhora. Ah, vai dando dica. Já disseram que não tirassem as músicas, ou seja... Deixem as músicas. É... Só faz diminuir um pouco o volume. Beleza. Isso aí é a dica de vocês já. Tá? Então, nos dizem... Algumas pessoas disseram também que... Que a gente... É... Adiantasse, acelerasse o vídeo. Sai do meio, mano, amiga. Acelerasse o vídeo em algumas partes. É... Tipo, quando estiver minerando. É... Algo do tipo. Nossa, tem muito morro. Eu tô com medo. Não. Não, tu caiu, velho. Não, eu já voltei já. Ó, mano, amiga. Pelo amor de Deus. Foi mal, velho. Boa. Olha que da hora o zumbi. Ele fica com a mão levantada assim. Ele fica olhando, velho. Ele fica... Eu tô no chão. Eu não vou pra lá, não. Não sou becha, mas não, fi. Fiz um corredorzinho aqui bem da hora, hein. Agora, minha mãe. Então, mestre Spider, o que eu posso fazer para te ajudar o Bairi com a réptica? Bom, primeiro eu estou com bastante fome. Ah, isso é normal, porque eu tenho duas carnes aqui no Bairi e cruelas. Então vamos lá, ma... Não, é para que só vai, pelo amor de Deus. Tá assada já essas carnes? Já. Sou besta mesmo. Isso é carne de bode, né, meu? É, carne de bode. Caraca, a gente tem que ir buscar pedra, velho. Tá pedendo a mesa essas carnes aqui, velho. Isso é cascalha, hein. Cascalho. Cacalho. Cadê a cama que você fez? Aí. Aqui é meu quarto, então eu coloco a cama como eu quero. Nossa, isso é chato, hein. Vai ser desse lado, tá? Ah, monstro por causa. Cara, eu pensei que era um monstro, velho. Não faz isso, não. Fazinho, eu só cheguei perto... Meu Deus, você é muito burro. Muito medroso, mas... Ai, eu vejo. Eu tô aqui desde sempre, aí o cara chega perto dele e faz... Ô, meu pai, você que era um monstro? Faz isso ou não? Cara, porque eu tô concentrado aqui na construção, tá ligado? Tô ligado. Onde que cadê esse monstro? Vou logo me afastar. Cadê? Ah, é aquela ali, ó. Ô, meu amigo, a gente tem que entrar, tem que pegar pedra. Você disse que eu colhei madeira. Você colheu madeira? Colhi um pouco. Não deu, velho. Tava de noite quando eu fui coletar mais. Mas tem bastante. Ah, cara, a cama vai antecipar muita coisa, porque... Ó, vou destruir essas terras aqui que estão do lado da nossa casa. Ó, vamos... A gente vai ter que entrar pra caverna agora. Galerinha, a gente vai dar uma minerada agora. Vamos pegar algumas pedras pra tentar terminar a casa. Mano, eu vou colocar um bloco aqui pra não vir nenhum monstro, velho. Vamos ver o que é que tem aqui dentro, bom. Um lixo. Um lixo que o Mano Miguel fez. Deixa eu ver. Nossa, ficou uma posta. Nossa, aqui tem tábuas, velho. Que bom. Aonde? Aqui no meu baú, velho. Ah. Ah, então eu vou precisar só de... Tem gravetos, tem tocha. Vou só pegar pedra. Vou pegar pedra. Vamos descer aqui. Não, eu já tenho aqui, ó. Já tem um pack, eu acho. Um pack de pedra? Sim. Ah, então vamos lá, hein. Mais um pack. Deixa eu botar na minha espada aqui. Eu tenho um pack 59. O que você fez aqui? Cadê eu botar os monstros no paltão? Eita, já... Vem na picareta. Tô aqui, eu vou subir, hein. Vem. Pega as pedras... Oh, meu Deus. Caraca, vai ter monstros com força aí. Deixa que eu vou não. É, você já é acostumado a morrer mesmo. Vem cá. Ai, ai. Ai. Maldito. Não. Matei. Meu Deus, eu tô com pouco coração, eu tenho que comer. Meu Deus do céu. Tá um lixo. Vou pegar um pouquinho de carne aqui que eu tô morrendo. Caraca! Não, mas pai, não morro. Mano, tu não morres. Ai, 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 ai. Entra, gente. Entra, pelo amor de Deus. Vem comigo. Deixa que eu te protejo. Eles vão entrar aí. Ai, suco! Eles vão entrar aí. Mano, não foi isso. Matei já, matei. Matei. Ai, que bom, cara. É porque eu dei um monte... Oh, outro, mano, Miguel. Mano, não! Faz isso não, velho. Que suco. É um apocalipse esse negócio aqui. Caraca, gente. Eu quase fui agora, velho. É um apocalipse. Quase fui, velho. Vou reclamar o fone aqui. Você já me deu as pedras? Não. Me dá as pedras. Ah, os corações eixam até que é rapidinho. É, parece que tem regeneração. Vou levar um pouco de carne, mano, pra gente. Cara, a gente não tem armadura, não tem nada. A gente precisa encolher pedra ou ferro. Tem que entrar pra minerar, galera. De todo jeito tem que entrar. Cuidado, cuidado. Você tem só uma botinha de couro que você fez. Tem uma botinha de couro, verdade. Tem uma botinha de couro. É, defende muito, né? Defende muito. Um esqueleto? Cara, que da hora. Eu vejo. Sai, velho. Eu posso tampar aqui de madeira, ó? Aqui, ó. Onde? Aqui? Pode. Tá fora, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, o mestre pai fala. Construindo por mim, aquela que tá da hora. Mano, é um apocalipse isso daqui. Na moral, não tem como não. Ah, deixa eu ficar de dia aí, hein? Oi, zumbi. Olá. Olá. Bom, eu espero que fique bem decente mesmo nossa casinha, galera. Porque tá dando maior trabalho fazer esse negócio, hein? Mano, tem um zumbi lá embaixo. Bom, só tem uma cama por enquanto, velho. Isso... Isso é muito ruim. É, velho. A gente tem que ficar esperando, mas que lindo. E fica esses monstros no capiranga. Ah, é muito chato a zoada desses bichos. Abaixa a zoada do Minecraft. Do Minecraft. Ó, mano, amiga, eu vou começar a enfeitar meu quarto. Vai lá fazer as coisas pra eu ter também. Fazer um lixo. Ah, não sei o que eu faço, cara. Ah, é verdade. É isso aí, é isso aí. Isso, olha. Ó, eu fiz um baúzinho, fiz um baúzinho, fiz um baúzinho, hein? Eu tô indo enfeitar o novo. Eu quero fazer um baú e se alegrar, velho. Só sendo lerdo mesmo. Fazer um debuxo on the table aqui. Tem que trazer minhas coisas pra esse baú agora. Ó, eu tô com balde aqui. Ah, balde é teu, né? Eu tô com inchada, tô com espada, tô com sementes. É tudo meu, seu baú. Não, mas não pode ser da maníquia, eu já fiz todas as minhas coisas. Só dá meu balde. Ah, areia? Areia dá pra fazer... Vidro. Fazer vidro, ou seja... Dá o balde aí. Tá dentro do baú. Vamos fazer aqui uma... Pegar minha inchada também. Valeu aí, muito bom negociar com isso. E obrigado pela sementes. Vai, 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 vai. Bom, vou botar vidro agora pra queimar. Ou areia pra queimar. Vidro pra queimar. Ainda bem que sobrou duas portas, ou seja... Tá f*** de dia. Oba, ficando de dia, galera. Ficando de dia. Ah, mano, Miguel. Para disso. É da hora as horas da porta, velho. Coisa chata. As horas da papeleta. Gente, a gente... Não, o Creeper não. Não, velho. Tá zoando que explodiu, velho. Olha isso, mano. Que mexer disso, velho. Isso é feio. E olha que tem logo dois ali embaixo. Nossa. Eu quase quero caindo. Ele vai entrar dentro da casa. Mano, tem uma aranha aqui, velho. Vamos fugir. Tchau, mas... Meu Deus do céu. Eu não vou sair mais dentro da casa. Quer que eu atraia ele? Aí explode. Não, vamos amarrar. Pronto. Aí você quase se mata. E ele tá de olho em mim. Ah, meu Deus. Eu tô com medo. Tem um que tá de olho em você. Mas tá de olho em você. Meu Deus do céu. Mano, Miguel, tu vai morrer, velho. Sou bom. Só que não. Não, o Creeper quer conversar comigo. Eu vou... É um Creeper inocente. Outra explosão. É um Creeper inocente. Deixa de saposar. Ele se turma com a gente. Ai, o Fê que parou de amor aqui. Ah, quero saber não. Vou descer também, hein. Creeper inocente. É muito da hora. Eu vou ver como é que tá ficando a casa agora, na verdade. Deixa eu logo... Tá ficando uma bosta que o monto explodiu. Dá uma matadinha nesse Creeper. Sai daí, velho. Nossa, velho. A casa tá um lixo de fé, mano. Que isso? Meu Deus do céu. Ó, botei um balde de água aqui pra eu subir. Que da hora, cara. Ó, pra ficar mais bonita. Os caras vão dizer assim... What? Ó, mas pode. Pra ficar mais bonito. Coloca o balde... O quê? O que ficou bugado, ó. Vem ver. Tá muito feio isso aqui, velho. Não, mas pera. Pra enfrentar mais, ó. Coloca isso aqui, ó. Que diabete? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, galera, é o seguinte. Esse foi o episódio de hoje. Já foi, já passou tudo muito rápido. É, praticamente só construímos. Oi? E construímos, né? O Mano Miguel não fez praticamente nada. Porque o Mano Miguel, ele não tá ajudando em nada. Ele tá praticamente... Não tá na série. Exatamente, velho. É, não. Exatamente nada, velho. Você tem que me ajudar. Enquanto eu tava construindo aqui, você já era pra fazer outra coisa. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós temos meta pra cada episódio de 20 likes. Nos ajuda nesses likes. Nós precisamos de mais. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, pessoal. Então, galerinha, é o seguinte. Garanto a vocês que a casa vai ficar melhor que isso que vocês estão vendo aí. Porque tá feia pra caramba. Se eu queria, eu coloquei um balde de água na cama. Vem pra cá, ô Mano Miguel. Peraí, eu tô fazendo as coisas. Não, corre, cara. A gente vai terminar aqui. Peraí, mano. Caraca, Pielo. Tu inventa de fazer as coisas na hora que vai acabar, velho. Peguei. Pronto. Então é isso, galerinha. Se despede aí, eu mando Miguel. Então é isso, pessoal. Deixe seu like aí no vídeo. E se você for novo, se inscreve. É nóis. Valeu e fui. Valeu, galerinha. Até a próxima. Não esquece, deixa seu like aí pra nos ajudar. E 20 likes pra cada episódio, velho. Esse episódio foi praticamente... Foi aí, pessoal. Foi muito rápido. Pra... Passar umas coisas muito rápido. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Fui, 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 fui. Fui. Fui.